Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho Demorou rapaziada, então mano, se você for não me inscreve, deixa o seu like Tamo junto, é nóis, hein doidão Seguinte rapaziada, tô aqui em casa mano, esperando o meu parceiro Tico Banguelo chegar na situação Entendeu rapaziada, ele falou pra mim que ele ia tá buscando não sei o que hoje ali mano Aquele cara, ele tá inventando cada coisa viu galera, ele tá meio aí sumido Quer dizer, eu que tô meio aí sumido, mas... Opa rapaz! Encosta fio! Boa, boa meu parceiro, desentoquei o bagulho tio Olha mano, que quadriciclo, deixa eu montar aí, olha como é que ele... Monta aí, monta aí, monta aí Pera aí rapaz, olha, olha, olha Monta, monta Olha como ele monta, mas rapaz tiquinho Chama fio, toma É doido Segura peri, segura, guilombada, guilombada Vai, tá bagaceira Tico Olha mano, o Tico de quadriciclo Mas é o seguinte, vamos lá buscar logo esse negócio lá que você falou que tem pra buscar Vambora, vambora, tá na onde? Eu quero ver que ele anda na água também né Rapaz, tiquinho meu mano Tá lá no... Tá na onde? Tu não falou que era lá no lava jato lá o teu carro parceiro? Ia buscar? Ah, vamos lá, vamos buscar agora Ô, tá banguela rapaz Segura, segura E ele tem som, Pedrinho, sabia? Embaixo do seu tem umas bocas de soma, mano Ei Pera aí, pera, pera que vai subir Pai a sala, avisa o meu mano Toma, toma, de ré de soba Pronto, meu truta Olha o som Olha, botou uma música nova no pendrive, foi? Pervado ou não? Tem soma, igual o jet ski É, eu tô perguntando se tu botou uma música nova no pendrive Nada, essa música é antiga, rapaz É, tem que atualizar esse pendrive aí, viu meu mano? Tá na hora, tá na hora Tá ligado Toma Ó Vamos lá buscar no lava rápido lá, rapaz Você é louco, meu parceiro Estou atendendo Ô, meu mano Tô cansado, meu velho Estudei o dia todo hoje, viu isso, meu mano? Ele vai estudar mais, eu falei pra você estudar direito Pra não ficar de recuperação, se ficou de recuperação Nossa, galera, logo... Meu mano, tem que ter muito trabalho Eu tô de coma, eu já fiz essa recuperação aí, eu tô de boa Mas essa recuperação aí é chata Nossa, galera É, mano, a mais chata que tem ela, né, Tico? Eita bagaceira, arrancou o banco Ih, Tico, a mais chata é ela, né? O resto é tudo só... Ui, Pedro É só alegria depois É, galera Depois é só tapete e acelerar Eu tô falando, galera Olha, vocês têm que estudar, rapaz Olha, galera Meu parceiro Olha aí, ó Pedrinho ficou pensando na Copa do Mundo Se vocês vão estudar Ou já vão estudar já hoje, galera Já fala aí pra nós aí na situação Aí, Pedrinho, mano O bagulho é o seguinte, parça A partir de amanhã Nós vai começar a usar as camisas do Brasil É mesmo, parceiro É mesmo Tem que lançar a minha Tem que lançar a minha, viu, meu mano? Se for, vai, não tem jeito Acho que eu vou fazer uma branca E você quer que eu faça uma pro ser vermelho? A amarela? É aí, meu parceiro Tá ligado, né? Pode ir pra Vou arrumar Vou arrumar esse trampinho aí Você tá maluco, rapaziada E, mano, é o seguinte, galera Se você já for estudar Ou for estudar, galera, mano Já fala aí pra nós, entendeu, meu parceiro? Fazer o seguinte, galera Pra ficar mais da hora Já fala aí qual série você está E se vocês passarem de ano Porque vai passar, galera Todo mundo aí vai passar Entendeu, rapaziada, mano? Fala pra qual série vocês vão, meu parceiro Já fala que tá e acaba Vou pegar o golfe ali, hein? Vai lá, parceiro Pega lá, pega lá Já vai mandando a mulher Lavar aí o bagulho Você é louca? A mulher não vai lavar nada aqui, não, rapaz Eu vou de quadriciclo Eu, Tico Vou levar aí O quadriciclo tá limpo Mas, rapaz, galera Olha esse Tico, meu mano O bicho tá com o bolso, hein, velho Rapaz, mano Eu tô pegando o golfe aqui, pai O quadriciclo limpo, galera Ué, ué, ué Que bangueira, meu mano Você tá maluco, rapaz Paz, você só gosta de pegar Uma coisa limpinha Você gosta de pegar Um bagulho sujo? Não, 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 não E é o seguinte, galera Se eu passar, meu mano Sabe pra que ano eu vou? Vou pro segundo ano, meu mano Mas, rapaz Falta pouco pra me terminar Esse bicho Olha a falta só dois Fala oitava série Logo, logo Mas tá maior já, viu, galera Aguarda É mesmo, é mesmo Cê tá maluco, galera Mas se eu passar, eu vou pro segundo Eu tava falando com o parceiro Hoje ali do projeto Vira aqui, ó Foi mesmo? Foi Ele apareceu hoje, parça Nossa, quem? Meu irmão? Não, parça Um... Professor Xavier Lembra? Ah, ele... Ele falou com você aí, foi? Mandou uma mensagem aqui Pra mim hoje, parceiro Rapaz, bicho Foi mesmo? Toma Quem não conhece Tá sem internet Precisa o comento dos moleques Aqui, parceiro Ah, parceiro Passei direto, meu mano Rapaz, fio, totote Rapaz, bicho As minhas listas aqui Eu acho que tem um problema em mim A lista dessa agro-pro Vista, meu mano Ixi, chegou o pobre Tá meia lenta aqui Essa parada aqui Entendeu, galera? Vocês estão... Rapaz, meu mano Mas é o seguinte, galera O que é que eu falo de novo, meu mano? Estudar pra passar de ano E ficar de férias, galera Oxe, meu mano Ficar de férias é bom demais, meu mano Só vou andar de brisqueta direto Eu, Tico Tá pensando que eu tô brincando Eu, meu mano Deixa esse quadriciclo aí E vamos de carro logo, fio Pra escola, né? Tá atrasado Cadê você? Eu tô aqui no posto, parceiro Pera aí Não pode me ver não, Zica? É, você quer bater nem, rapaz? Vambora, vambora Vambora pra escola Vambora pra escola Você tá maluco, doida O Tico, galera Tá só de boa Não tá estudando mais, não É, eu passei, né, parceiro Nossa, mano Aí você tá de brincadeira Não, pra falar que eu não passei Ainda tô fazendo a recuperação Só em matemática Mas é suave É mesmo? É O professor foi perguntar pra mim Quanto era 4 mais 4 Eu falei que era 7 Foi mesmo? Foi Aí eu fiquei de recuperação, parceiro Foi, mas rapaz Eu? Ó, galera O professor de português Mandou o Pedrinho ler um texto Esse pedrinho só gaguejava Não lia nada Não saía nada Não saía nada, mano Ela mandou escrever um texto, meu mano Uma folhinha pra baixo Linha pra cima Olha Ih, um monte de palavra errada, mano Ai, minha Maria, galera Por isso que eu tô de recuperação, mano Olha Caramba safado Agora manda esse bicho mexer no iPhone Pra vocês verem no iPhone De cabeça pra baixo É mesmo, é mesmo, Tiquinho Olha, todo mundo fala isso, viu, meu mano Pra estudar, ninguém quer, né Rapaz Vai pra bungar Vai pra bungar Nesses negócios aí Olha, filha de cabeça pra baixo, meu mano Cê é louco Vou ficar tudo bobo Meu Cê é louco, é, rapaz Toma Tu vai chegar na escola como? É o seguinte, rapaziada Vai tá encostando aqui na escola Certo? Como eu falei pra vocês, meu mano É Tem que fazer o quê, né, galera? Tem que fazer lá tudo certinho, meu mano Certo? Vamos tá estudando E depois que nós fizermos a escola ali, galera De nós estudar, meu mano Tem um negocinho ali bom pra nós Porque tem que ter diversão aqui na parada Entendeu, galera? Tem que... Ai, Tico, tu é louco, rapaz Ui, meu Deus do céu Nossa Nossa Se meu professor visse isso, meu mano Ele já ia reprovar tu, ué Tô falando Nossa Você tá maluco, velho E é o seguinte, rapaz Tem que ter aventura aqui na situação Eu e o Tico Vilão Quando se juntam Cês já sabem que Mano É diversão na área Entendeu, galera? Baguncinha Tá ligado, né? Vamos estudar? Certo, rapaziada Pra quem não ia estudar, mano Cês vão ver o que a gente vai aprontar, rapaziada Então eu marcho e acompanho aqui Quem tem nós na situação Então, rapaziada É o seguinte, meus parceiros Ué Solta o som aí nessa bagaceira Estudou? Leu o texto direito? Rapaz, meu mano Estudei, escrevi Foi tudo lá, meu mano Que ele mandou escrever, ué Era uma vez O quê? Um menino chamado Paulinho O irmão Pedrinho Os dois eram dois molequinhos Pra trás Você escreveu aqui história Posso ler a história que tu escreveu aqui hoje Lá pra mim e pra galera? Pode Pra galera ver Vai Ó Prazer, meu nome era Pedrinho E era uma vez o Pedrinho Eu fui numa trilha Corri das vacas Fui num pião no morro E só quem acompanha sabe Eu sou muito doido Tenho um amigo chamado Chiquinho E meu irmão chama Paulinho E a gente faz várias aventuras por aí Ixi, cadê o resto da história, Pedrinho? Faltou, terminado Que resto? Ela disse que depois eu escrevi, sué Deu hora de largar Ixi Nossa Então você vai acabar em casa Depois eu acabo, meu mano Depois eu acabo Aí tu conta de novo Aí tu vai contar Aí tu vai contar o quê no resto? Oxi Não, não pode dizer, né Senão eu vou terminar de contar aqui, né Eu tenho que escrever E entregar pra ela, né Aí depois eu cuidar Demorou quase minutos pra fazer isso aqui Demorou um dia, ué Pra escrever um pedacinho dele Rapaz, eu preciso Descubrar um pedacinho desse, meu mano Rapaz, meu mano Se eu cuida Senão tu vai ficar pra trás Se cuida Não, eu te cuida Se eu cuida Rapaz, papai Ué, demora muito pra escrever isso daí Peraí Que eu acho que eu já passei do lugar, meu mano Cadê? Onde é a tua casa lá? Ali na frente Ali na frente Aquela cena lá, meu Oxi, ué Demora pra fazer história Naquele filme é aqui, ó Naquele filme é aqui É Ó, galera Fala aí, galera Quando vocês escrevem o texto lá de português lá, meu mano Se não é Não é difícil não pra escrever, não Você é louco, Tico? Rapaz, meu mano Pega teu carrinho aí, mano Estourou Não tem jeito, meu mano Eu escrevo tanta coisa Que quem lê Chega e fica louco É mesmo? Ah Vambora Você é louco? Olha o golfão, mano Golfo bonito, viu Fica louco de não entender nada Ó o Zé aí, ó o Zé Fala, Zé Banguelo Ô, Tiquinho Você fala que o papuleiro Que não entende nada Não entende nada Fala, esse menino aí É um filósofo Cê é louco, rapaz Eu não entendo nada Filósofo pitão Te conheço, filósofo pitão? Quem mandava isso daí pra mim Era um cara direto aí, meu mano Queria fazer horrível, mano Esse cara aí Ele tá pensando que eu tô esquecido, meu mano De noite aí Aí eu escrevi lá Aí eu escrevi lá Assim, ó É Guerreiro que não suja de sangue Já ouviu essa história? Esquece isso Esquece Rapaz Esquece isso Mas rapaz Galera, não é putivo, galera Isso nem na escola Que ele tá aprendendo, não, viu Que a professora não ensina lá Isso daí, não, galera Lógico que é, filho Eu tô doido, meu irmão Ah, é, ah, é Vou falar pro professor Aí eu escrevi assim Esses dias Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu botaria e faria É tudo diferente Começou, galera Com os problemas No ano dele, meu irmão Esse Tico, ele é louco Eu quero Eu quero ela, Pedrinho Sabia, meu mano? Ah, pai, meu irmão Sai fora Você tá louco, Tico? Olha a galera Mas rapaz Ué, ô Tico A Dulce, ela tem que dar uma dica aí pra tu, viu, meu irmão? Ela tem que dar uma dica aí pra te ajudar aí Ela tem que me dar uma dica aí pra me conquistar a novinha, mano Será que ela vai dar uma ajuda a tu, meu irmão? Será que você chegar na novinha e falar assim, Pedrinho, ó Chegar na novinha Para o carro aí Chegar assim, né? Parar e perguntar assim Gata Ixi, pera aí que eu até caí, meu irmão Chegar nela assim, né? Falar assim Gata, o que que tá faltando pra te dar um beijo? Uma atitude minha ou um sorriso seu? Será que ela vai gostar, Pedrinho, ou não? Tá bagaceira, meu irmão Ela vai abrir os dentes, rapaz Ah, meu Deus do céu Ah, demais Vamos apostar uma corridinha, Tico, pra ver quem chega mais rápido Vamos embora, vamos embora Pera aí, pera aí Mas nem agora não, tá valendo Olha, mano, ele já usando as técnicas Cuida, 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 cuida Cuida, Tico Cuida, Pedrinho Ô, ele usando as técnicas Estrapassagem Muito louca dele Vai, pera aí, pera aí Vai, vai Pera aí, pera aí Não é assim não Que funciona aqui a situação não, hein, meu parceiro Vai Vai Ó É agora, hein, Tico louco Toma Vai Chama Falou, parceiro Ficou pra trás Aleluia Ué, mano, ué, mano O meu tem a palavra mágica É só falar aleluia que ele voa Ai Aleluia Esse Tico, ele é louco mesmo, galera Olha Ai, meu Deus do céu E tá bagaceira Ai, nossa Nossa Senhora, rapaz Você é louco, rapaz Ó, o carro furou até o tanque, parceiro Nossa, minha Rapaz Ai, meu Deus do céu Sabe o que é isso? Ah Vambora Não é nada É Mas, rapaziada É o seguinte, meus parceiros Mano, eu vou estar encerrando o videozão por aqui Certo, a batalha da GoPro já tá acabando Entendemos, parceiro, mano Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, mano Deixa seu like Certo, mano Tamo junto É nóis Passa no canal do Tico pra fortalecer, tá ligado? É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo Falou, valeu e Fui